E morremos Que é isso? Que é isso? É um pei, caralho Nem fudendo, mano Caralho É foda, mano Porra, nem fudendo É isso, porra Não aparece nem nada de tão bom que é esse jogo, mano Caralho, crimino Eu vou te encancar só pra te matar Só pra ficar te matando, viado Cola aí, cola aí, cola aí Vamos jogar foral, primeira partida aqui de 3 estrelinhas Tem que ganhar esse foral aqui do foco, mano Ó, primeira kill logo que é Respeita, caralho E você não esperou eu, velho Pra eu ganhar esse foral aí Uai, até aí, porra Acabei de dar gol, pô, tá aí doido Mas eu pensei até abrir o PB, né? Uai, tu não tava no jogo? Tava no PB pirata, doido Isso nem é jogo, mano Porra, pipi, pirou Saal, velho Eu falei, pera aí, não falei? Falei Vai o cara, caralho, mano O GFX vai... Ah, o GFX deixa eu ganhar aí, na moral, mano Nunca te pedi nada, velho Mas tá muito largado, viado O FBS Tá que pariu Vou ter que matar o GFX mesmo Na maldade, ouviu, caralhinho? Foda-se, vou na faca não, filho Eu quero o kill Quando ele joga na faca Tô no foco, ladão, tô no foco Passei o GFX já Deu fera da puta que tava aqui, mano Tome também, vai ficar aí Quero não, quero não, meu caso Vai me tirar daquilo, ladão Tá, é doido, é? Oxi Ué Tá assim Tá na folga Caralho Ai, é foda Ai, GFX Que isso? Caralho, tirou o helmet Puta que pariu Parabéns É nóis, mano Olha lá, me tiraram lá Jamado, caralho Cinco mil negros pra matar Ah, invisível, mano E aí, Rubiuzeira, boa noite, lindão Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Senão que eu tô no foco aqui Primeira partidinha upada, mano Tem que ganhar Ai, não Caralho, não sei que ia morrer, não Ah, sai daqui, ratão Caralho, tu também Espeita a minha aug, porra Ai, aham, mano Falando que eu caro chocolate Pra não morrer, mano Depois vocês falam aí Que, né O stack é lixo, né, mano Como não pode? Ah, não vou na faca, não, porra Ah, morri Não sei nem da onde Salve, fumaca Tamo junto Salve, vagão Olha que patente linda, galera O peco, olha Olha isso, porra É meu Tá, é doido Caralho, vai Com 17 já, filho Sai da frente Eu briguei se matar ele Ah, me matou de costa, mano Como assim, velho Eu sabia que você tava ali Ah, me matou de costa, pô Não, me matou de costa Realmente, velho Não tem dano as costas pra ninguém, não Não rouba minha aug, não Filadagaita Negócio que vai sair inglês Morri Vou sair daqui Que vai dar muito Ó, Felipinho Felipinho não pode entrar, não, galera Acaba isso logo Felipinho tá de rato Ah, quase peguei na troca da arma, mano Toma banho Depois eu colo Fechou, seu lixo Ai Nossa, o ratão tá ali até agora Matou o ratão, matou o ratão Toma, ratão Toma, papê 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 Não sei quem me deu real Não tinha dois me tirando Nossa senhora, ratão É, temos que ganhar, filho Salve, Sanderzera Boa noite Nossa senhora 25, 25 frag 25, vem ladrão Só mais 25 Valeu pelo follow aí, já agradeço 15 Tome, só pra falar que ainda não põe um kill na faca Valeu pelo follow aí, round Tamo junto, round Round up Nossa, como não pegou, mano Aqui te pariu, velho Ali foi do Madrid Mano, passou muito perto, velho Foi bem do Madrid Olha, ele me cagou lá atrás Amador mesmo Ai, meu Deus Toma também, ratão Ah, nem o ratão, é o lookinho Ai, Felipe, não vem me atrapalhar, não Também não Ah, mano, o nego já tá com 20 de frag, velho Quase spinei Demorou Acho que o cara tava off, mano Ah, não tá não Quase spatei ainda Ai, ai, ai Nossa Eu morri até na parede de mar, mano Nossa, já tava lá do outro lado Nossa, estupado Estupade Sai de trás Mano, tá muito perto aí Quê? Ah, invisível, mano Sai daqui, morena Sai! Ah, mano, eu fiquei travado Mas o EFX tava invisível pra mim Quebrar? Não, acho que é bugado mesmo aí Não, acho que é bugado mesmo aí Merda É o custo, tá cavado Minha mãe Minha mãe me atirando aqui, mano Olha aí, chegou mais um, mano Quem que tava de P90 atirando ali, mano? Eu quero saber Ah, azar do caralho 11 kill, 11 kill Sai de trás, EFX Na moral, mano E a adage da porra Cadê o cara, mano? Você vai começar a me cagar? Você tá apagando os caras? É, positivo Não, não Cadê o cara, mano? Ah, que azar, velho Caralho, velho Tô danando invisível, porra Sai! Olha isso, velho Boa, matei o EFX, caralho Que? Que isso, EFX? EFX ligou, mano Nossa Ah, vou começar a morrer, mano Não vou começar a morrer, não, velho Nossa, essa polícia nasce na puta aqui, eu te pariu, mano Onde já nasce? Oito kill, oito kill, oito kill Red shot Sete Tá regressiva Toma, joga Seis Ah, sai daí, vilão do caralho Cinco Ai, ai, ai Acho que eu levei tiro de alguém invisível, mano Acho que o Luke tá invisível pra mim Quatro Três Dois Caralho, invisível Esse jogo tá em pedra, essa buceta Bem capaz Dois É um só? Caralho Tem que ser na faca, mano Ah, não, o EFX tá aproximando Não vou brincar, não, mano EFX tá aí, sete Não Não Não, tudo certo, tudo certo Mataram o EFX Menos um do... Meu Deus, mano, sai daí, velho É isso, porra! Primeira partida, filho Eu tô lá, homens Tem papai não, ladrão Essa é minha Tá doido, porra! Eu tô lá, homens